Mas é o seguinte, pode haver uma revanche aí, hein? Pode, com certeza pode. Inclusive, eu vou explicar pra vocês agora sobre isso. Vou explicar pra vocês agora sobre isso, porque agora a gente vai pra chave dos Jonins, meus queridos. E a chave dos Jonins ficou desta exata maneira que vocês estão vendo na tela. Teremos agora Saga vs Jake Kimura, Mixer vs Kasayaki. Quem avançar entre Saga vs Jake Kimura vai enfrentar o Gla-Gla que caiu da chave dos Kages. E quem avançar de Mixer e Kasayaki vai enfrentar o Arthur que também caiu da chave dos Kages. E aí, quem passar entre essa partida de Gla-Gla vs Saga ou Jake e Arthur vs Mixer ou Kasayaki vão se enfrentar pra ver quem vai pra chave da final dos Jonins contra o Dudu que caiu da chave dos Kages. E dessa última partida vai sair um finalista aí pra enfrentar o Kenyan na grande final. Certo? Então é assim que vai funcionar a nossa querida chave de Jonins. Lembrando que a partir de agora perdeu, está eliminado, perdeu, está fora do torneio. Certo, meus queridos? Vamos embora, meus queridos. 3, 2, 1. Tá valendo, olha a cabra. Tá valendo. Mixer vs Arthur, Sharingan, beitado, mas substituição aí por ambos os lados. E vem aí, Kunai conectou mais uma vez. O Mixer tá tentando zonear, voltou de vento ascendente da folha. Excelente combo. Puxão do Arthur, Rasenga do Minato conectou também. Vamos ver. Aí conectou mais um golpe agora o Mixer. Conseguiu, mas não conseguiu continuar o combo, é muito triste. O Vitor dessa vez conectou. Nenhum dos dois conseguiu jogar, nenhum dos dois na parede, né? Mas a Kunai bomba do Arthur tá fazendo um bom trabalho, meu querido malvadão. Tô vendo o Arthur. O Arthur tem minha torcida, hein? É. Vamos lá, Arthur. Já vi que você zicou já. Já vi que você zicou já. Mano, foi o Mixer. Foi o Mixer. O Mixer venceu 1x0. Agora teremos o segundo round e o Arthur vai precisar derrubar o Mixer mais rápido que ele puder. Sharingan salvou aí o Mixer. Vem do ascendente da folha pra cima do Arthur. Cara, o Sharingan tá salvando o Mixer em várias situações aí, viu, cara? Várias situações, capitão. Tá complicado. O Arthur finalizou aí de maneira rápida. E vamos pro terceiro round. É, e é aquela substituição automática. Ela vai garantir que você não vai tomar um dano daquele ninjutsu, daquele golpe, né? Então, agora a gente vai ter que ver. Teremos o último round entre Arthur e Mixer. Quem vencer leva a vaga pra casa. Quem perder tá eliminado. Puxão, Rasenga. E aí é onde o Arthur acha que tá vacilando, malvadão. Porque ele já sabe que ele tem Sharingan. Tem que tacar uma Kunai em vez de mandar direto o seu Rasenga. Porque o Sharingan vai tá ligado, não vai, malvadão? Beleza, malvadão. Bom combo aí do Arthur. Kunai Bomba desferindo um pouco mais de dano. Eu acho que, mano, a Kunai Bomba tá sendo muito importante. Mas agora ele tem que se defender um pouco melhor, cara. Ele tem que se defender um pouco melhor. Levou outro combo. Eles precisam das suas ultimates. Não veio ultimate ainda. Puxão com Rasenga do Minato. E sete suspiros celestiais por ambos os lados. Para o delírio do Capitão. Fala, Capitão. Enfim, esse suspiro não serve melhor. É, agora temos 14 suspiros na partida. 14 suspiros. Mas o bote ultou em mim. É isso aí. Os caras não acabam a partida ainda. 14 suspiros dessa vez. 14 suspiros. Bani essa ult no próximo turn. Todas as ultis. Só Jutsu e Soko. Entendi. Faz sentido. Combo do Arthur pra cima do Mixer. O Mixer conseguiu aí algumas conais. Levou outro combo. Rasenga do Minato. Belo combo do Arthur. Mixer tá em maus lençóis. Tentou escapar. Kunai Bomba deu um pouco de dano. Conseguiu agora devolver um combo. Conseguiu mais um combo. Conectou o vento ascendente da folha. Cara, os dois agora estão bem machucados. Não vai ter ult pra salvar os dois, não. Não vai ter ult pra salvar, não. Machucação, hein. Machucação. Kunai Bomba pra cima do Mixer. Deu dano no Sharingan de novo. Conseguiu. Ele tá conseguindo arrancar o Sharingan. Mas levou um combo aí o Arthur. Outra Kunai Bomba. Vamos ver. Até eu já tô de ult. E os caras não se mataram ainda. Veio a pancada. E o Mixer elimina o Arthur. Os dois morreram pela primeira vez. Os dois morreram. Mas o Mixer finalizou o Arthur primeiro. O Mixer finalizou o Arthur primeiro. Por muito pouco. Se dá tempo de explodir antes do Mixer finalizar, o Arthur vencia, cara. Que partida insana, hein. Eu me desculpe. Eu disse que eu me desculpe. Que partida insana, cara. Que partida insana. Se a Kunai Bomba... Se ele defende o suficiente pra Kunai Bomba explodir, ele teria sido vitorioso, cara. Que partida absurda. Parabéns, Arthur. Que campeonato sensacional. Arthur aí. Uma das grandes revelações desse torneio. Assim como o nosso querido Jake pra mim aí. Os dois disparados são as revelações desse torneio. E o Mixer avança pra enfrentar o Glavá e a sua estratégia. Vamos ver aí qual dos dois vai vencer. E... Agora eu gostaria de fazer um pedido. Ah, pode pedir, iFood. Arthurzinho, por gentileza. Faz aquele rodo aí da galera. Aquele que só você sabe fazer, mano. Aquele punho bêbado que você manja fazer. É isso. Arthurzinho pra sempre será lembrado como Arthurzinho dos punhos bêbados aqui no nosso canal. É isso aí, cara. Nunca mais esqueceremos Arthurzinho dos punhos bêbados. Na tática de correr aí. Interessante. Run, Barry, run. No próximo deve tirar todas as ultis que recuperam vida. Daí a gente vai ter que tirar modo Kurama. Oito portões. Ah, ultimate da saco na grande guerra. Modo Eremita. Mas fácil tirar o R1 e o L1. O R1 e o L1. Quadrado e triângulo. Tirar o botão de pulo também. É, não, tira o X. Não pode pular nada de parede. Quem sabe até lá. A gente não tem um Shinobi Striker 2, não é mesmo? Com um lobby. Nossa, é isso aí, cara. É um campeonato por mim. Tá pegado. Mano, o Nemlis tomou-lhe um chutão. Ele tomou-lhe um chutão do Rock Lee, mano. Mas foi-lhe uma bicuda que o Rock Lee deu-lhe um botadão. Mano, o Rock Lee, mano. O Rock Lee, ele vem do veneno quando ele vem nos botes. Vamos lá. 3, 2, 1, meus queridos. Está valendo a partida. GLAGLA vs Onix Mixer. Mixer vs GLAGLA. Começou o jogo, cara. Sharingan do Mixer. GLAGLA foi para cima. Sharingan, não. Substituição do GLAGLA. Espada de fogo. Não sei se é a mesma build, não. A build eu acho que é diferente, mas a tática aparentemente... É a mesma. Fui puxado sem querer. Mas está safe. O GLAGLA vai continuar correndo. Mas aí, ó. Eu já vi que o Mixer está preparado para isso, meu querido malvadão. Inteligente. Estava esperando alguém chegar com essa build aí. Exatamente. O GLAGLA. Obrigado. Só que aí que está. Só que aí que está. Não quer dizer que o GLAGLA não saiba fazer a trocação de perto, né? É, tem todo esse porém, ó lá. Bom Reflect do GLAGLA. Puxando o Mixer. Kunai Bomba salvou o GLAGLA de novo. Outro Reflect. Fada de fogo para cima do Mixer. E 1x0 o GLAGLA. Mesmo sem conseguir botar aquela sua estratégia em vigor. Ele conseguiu aí 1x0, meu querido capitão. É, o GLAGLA, né? Fazer a tática dele. É, foi o que eu falei, né? Ou ele continua na que ele está ganhando. Ou ele muda a estratégia. Sim. O cara é bom na trocação. O cara é bom, mano. Ele sabe. Exato. O cara é diferenciado. Tem que correr. Granberry. Espada de fogo dele conectou. Ele segue aí zoneando bem os golpes do Mixer. Outra Kunai Bomba. Kunai Bomba também está sendo bem importante para ele. Para manter ele vivo no game. O Mixer agora conseguiu encurtar. Mas aí vem a substituição do GLAGLA. Outra substituição do GLAGLA. Ele deve estar de Sharingan, né? Ele só pode estar de Sharingan e Espada de Fogo. Sharingan, Espada de Fogo. E 7 suspiros, cara. E aí ele vai esperar o time do Sharingan. E aí o GLAGLA foi finalizado. Kunai Bomba no Mixer também. Mixer escapou do dano. E agora a gente vai para o terceiro e definitivo round. E o terceiro e definitivo round vai depender muito de Ultimates. Porque o GLAGLA conseguiu fazer um bom segundo round aí, meu querido malvadão. Vamos ver como é que vai ser, cara. Se não tem 7 suspiros celestiaque nessa partida. Nossa, cara. Está vendo? Nessas horas aí, ó. Aí, ó. 7 suspiros do Mixer. E agora ele zerou a vida. 7 suspiros também do GLAGLA. Já teremos uma partida do zero no terceiro round, meus amigos. 14 suspiros celestiais. Combo do Mixer. Mas o 7 suspiros vai recuperando muito rápido a vida, cara. Talvez. É, então. Custa nada sonhar com a vitória. Ambos têm muita chance. Acabou o 7 suspiros do querido Mixer. Mas o Sharingan salvou ele aí do combo do GLAGLA. Acabou também agora do GLAGLA. Espada de Fogo se pagando mais uma vez. Está dando muito dano aí à Espada de Fogo. E com isso aí o Mixer vai ter que conseguir. E conseguiu um Vento Ascendente da Folha. E conseguiu um belo combo. Mas aí deixou dropar. E o GLAGLA escapou. Combo do GLAGLA para cima do Mixer. Com o Naibomba explodiu também. Muito dano. GLAGLA de novo mais uma vez zoneando aí. Mixer conseguiu um chute. Espada de Fogo voltou. E GLAGLA avança com um 2x1 para cima do Mixer. GLAGLA está na final do Xavi e Jonin. Junto com o Dudu. Teremos um GLAGLA e Dudu. Revanche da chave dos Cagos, meu querido. Revanche da chave dos Cagos. Vamos ver agora quem vai sair vitorioso, meu querido malvadão. Estou gostando de ver. O GLAGLA partiu uma porrada nessa partida aí. O moleque é bom. Ele desce aqui. Ele viu que ele não tinha como fugir, né, cara? Ele não tinha como fugir do puxão e tal. E agora eu quero ver a revanche. Será que o GLAGLA... Vai chegar no GLAGLA mesmo? Ou vai fazer alguma coisa assim? Agora é o seguinte. A partir daqui, tanto o Dudu quanto o GLAGLA garantiu o top 3 do nosso torneio. Garantiu pelo menos o terceiro lugar. Vamos ver quem vai passar aí pra grande final. Quem vai ser o finalista e vai enfrentar o Kenyan na grande final. Olha só. Dudu se redimindo da palhaçada que ele fez com o Ian no passado? Sim, mas não tá tarde pra consertar. Pra se redimir, entendi. É isso aí, cara. Aí é tarde. Aí é tarde demais. Por isso tem que fazer antes. Faz sentido. Faz sentido. Dudu já está aqui. O GLAGLA já está vindo pra cá. Está vindo mais ou menos, né? O GLAGLA já está meio longe já, na real. Vamos lá. 3, 2, 1. Tá valendo, tá valendo, clã. Tá valendo. Vamos ver. Puxando o GLAGLA. O GLAGLA veio diferente. O GLAGLA veio diferente, clã. Dudu foi pra cima. Puxando o Dudu e dragão de bar. Dragão de madeira, o nosso deus todo soberano. Com o Dudu pra cima do GLAGLA. Defesa agora do GLAGLA. Foi combado na parede de novo. Ele tomou muito dano. E aí o Dudu veio diferente, clã. O Dudu veio diferente, capitão. O Dudu veio com o Zang no Zóio. Zang no Zóio. Puxão aí. O Naibomba explodiu. Tirou o Dudu do combo. Combo do GLAGLA. O GLAGLA também não está deixando barato. Acertou outra com o Naibomba. Defesa do Dudu. Puxão aí do Dudu agora. Só que o GLAGLA que acabou combando ele. Defesa agora do Dudu. Dragão de madeira pra cima do GLAGLA. E finaliza o GLAGLA. Recupera um pouco de vida pro Dudu. 1x0, malvadão. Lembrando que são 3 rounds para a vitória, meu querido, malvadão. Isso aí, 1x0. Tô gostando de ver que o GLAGLA tá partindo pra trocação, pra machucação a 2. Trocação franca e quase levou, hein? Quase levou o primeiro round. Nossa, cara. Essa partida tá tensa, cara. É grande partida de final, isso aí, eu diria, cara. Amirão. Agora, só que agora é o seguinte. O GLAGLA não vai poder usar aquela estratégia. Porque o Dudu tá com 1x0, né? E agora... Exatamente. E agora o Dudu pode usar a estratégia dele. Ou usar a estratégia aí do Dragão de madeira pra ir recuperando a sua vida. O que é muito inteligente também, cara. É muito inteligente. Essa build aí tá acabando com o GLAGLA porque retira todos os jutsus dele. Bom combo aí do Dudu. Foi combado agora pelo GLAGLA. Provavelmente ele desferiu algum bom dano no GLAGLA, mas ambos já devem estar perto das suas ultimates, malvadão. Ambos já devem estar perto aí de recuperar a sua vida. Mais um Dragão de madeira aí pra cima do GLAGLA. Foi conectado. GLAGLA segue com a sua estratégia de correr e ir pro lado do bot. Se ele morrer pro bot, eu não tô nem aí. E outro puxão com o Dragão de madeira. Sete suspiros do Dudu veio. 2x0 o Dudu. Ele já ultou e ele já abriu 2x0 e vai pro terceiro round de vida cheia. Meu querido Capitão. É, mano. Nem sempre fugir é o melhor caminho, cara. Exatamente. Essa build do Dudu não vai deixar o GLAGLA por aquela estratégia em prática. Não, vai ter como não, cara. Não vai ter como não. Talvez ele teria morrido porque ele tava bem machucado no primeiro round, malvadão. Talvez ele lutou pra garantir o segundo, já que ele tem uma margem, mano. Sim, e é o seguinte. Bom combo do GLAGLA, só que o Dudu tem uma margem, malvadão. Ele pode perder mais dois rounds, então vai dar tempo dele lutar de novo ainda, entendeu? Ó, eu como um bom comentarista que sou, eu abri a live pra ver a ult dele. E a ult dele está 70% carregada, novamente. É o seguinte. Eu já tenho... GLAGLA finalizou. GLAGLA finalizou. 2x1. GLAGLA já tá aí machucado desse round. Provavelmente ele deve ter uma ult porque ele não ultou ainda na partida. Tem sim, tem sim. Vamos ver agora como que ele vai levar pra esse segundo round. O Dudu tá de vida cheia. Ele deve estar de 7 suspiros. Eu duvido que ele estaria com outra diferente. Dragão de madeira não conectou. O GLAGLA não tá deixando o Dudu respirar desta vez. Ele tá indo pra cima do Dudu com tudo que ele pode. Ele ativou os 7 suspiros. O Dudu já tá recuando. A parada é o seguinte. Meu querido malvadão. Eu acho que a estratégia do Dudu era realmente ativar esses 7 suspiros do GLAGLA. Por quê? Mesmo que ele perca esse round, ele ainda vai ter mais um round. E o GLAGLA não vai ter ult para o último round, provavelmente, cara. É, pode ser também, cara. É uma boa essa aí também. Eu não tinha pensado nisso. Conseguiu aí beitar os 7 suspiros. Levou um combo agora do GLAGLA. Dudu caiu. O Kunaibomba não deu dano porque o Dudu estava caído quando ela explodiu. O GLAGLA tá tentando aí manter a pressão. O Dudu com o seu próprio 7 suspiros agora. E agora, mano, o dano do GLAGLA que ele der no soco agora, ele pode estar dando dano ali, ó. Mas o 7 suspiros não vai deixar de recuperar. Então ele vai ter que ter uma pressão muito alta, cara. Espada de fogo. Ele tá conseguindo manter a pressão. Outro combo. O Dudu não tá conseguindo se desvencilhar. Os abos voltou pra gente não ver mais nada do que tá acontecendo na partida. Puxando o Dudu agora pro GLAGLA. O Nemless matou... Nemless um monstro de mod. Nemless um monstro de mod. Dragão de madeira conectou no GLAGLA. Outro combo do Dudu. Agora o GLAGLA conectou um bom combo. Dudu está em maus lençóis. Porque ele já não tem mais os 7 suspiros. Mas ele vai ter que conectar bons golpes. Puxão. Chute do Dudu. Finalização. 3x1. Dudu na final. Revancha entre Dudu e Kenia. Garantida. Que partida malvadão, cara. Jogou muito. 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 Parabéns pro GLAGLA. Tá garantido aí o terceiro lugar. Vai ganhar o preço. Vai ganhar aí o seu gift card de terceiro lugar. O nosso querido Dudu vai pra final contra o Kenia. Vai ter a sua chance de revanche contra o Kenia. O GLAGLA ficou aí com a terceira posição. Jogou muito bem. Talvez aí. Beitar os 7 suspiros celestiais do Dudu. Teria sido a opção mais viável. Em vez de tentar matar o Dudu com os 7 suspiros celestiais. Porque é igual eu falei, ô capitão. Os 7 suspiros celestiais vai continuar recuperando a vida. Então. Talvez é mais fácil você beitar ele, né. Esperar acabar pra você dar aquele combo maluco no cara. Então. E aconteceu isso aí. Um amigo nosso, Gustavo, tentou bater 2 rounds seguidas. Tentou bater com os 7 suspiros celestiais. E acabou sendo eliminado do Dudu dele. Exatamente. É, não adiantou. A hora que o GLAGLA deveria ter feito aquela tática dele de sair de perto. Ficar zoneando. Era a hora que estavam os suspiros. A hora que o GLAGLA deveria ter feito aquela tática dele de sair de perto. E aí E aí E aí E aí Tchau.